Continuidade dos trabalhos, passamos a tribuna livre, horário reservado com as seguintes regras. 15 minutos para explanação do convidado, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições ao convidado deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte, conforme requerimento 076-00-017-2023, de autoria do vereador Hernani, o horário da tribuna livre está destinado ao senhor Flávio Zanetti, professor da Universidade Federal do Paraná, que vai discorrer sobre o tema Araucária, um bem ambiental, social e econômico. Convidamos o vereador Hernani para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. O vereador Hernani com a palavra por cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, os que se fazem presente e a todos aqueles que nos acompanham através das mídias. Bom, hoje, em nossa tribuna livre, eu tenho a honra de receber aqui o professor e pesquisador Flávio Zanetti. O professor Flávio Zanetti é hoje a maior autoridade mundial no estudo das Araucárias. Ou como é muito conhecido aqui em Curitiba e no Paraná, Pinheiro, né? O currículo do professor Zanetti é muito extenso. Ele é graduado em Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná, especialização em Agricultura Tropical pela Universidade de Firenze, na Itália, mestre e doutor em fitotecnia, pós-doutorado pela Escola Superior de Rennes, na França. Eu vou parar por aqui, senão eu vou tomar todo o tempo para o professor Zanetti aqui e nobres colegas da tribuna. Mas o mais importante é que a sua pesquisa sobre a Araucária é reconhecida mundialmente e muito se deve ao incentivo recebido no passado nessa Casa de Leis. E hoje, depois de muitos anos, nós temos mais uma vez a honra de receber aqui novamente o professor Flávio Zanetti para mostrar os frutos de suas pesquisas e nos ajudar a pensar em uma nova política pública para as Araucárias em nossa cidade. Seja bem-vindo, professor Flávio Zanetti. A tribuna Bento Munhoz da Rocha está à sua disposição. Obrigado, vereador Hernani. Convidamos o Flávio Zanetti para subir à tribuna e, apenas antes de iniciar a sua fala, dizer que estão acompanhando e acompanharão a tribuna de hoje o presidente da Câmara de Palmares do Sul, o vereador Manuel Antunes Neto, o presidente da Câmara de Querência do Norte, Márcio Cristiano Esser, e também os vereadores Alexandre e Márcio Alves Casais, José Eduardo Regine e Amaury Expósito, todos de Querência do Norte. Também o controlador interno, a controladora interna, Ângela Santos Barcelo, de Querência do Norte, o professor de Gestão Pública André Luiz de Oliveira e o vereador-presidente da Câmara de Santa Isabel do Ivaí, Clélio Gomes da Silva. Sejam bem-vindos a esta casa. Com a palavra, o professor Flávio Zanetti. Seja bem-vindo também. Bom dia à Câmara Municipal da minha cidade, Curitiba. faço questão de dizer minha, porque foram, salvo o Tito e o segundo, meu conterrâneo, ainda já existiam aqui na época, me deram o título de cidadão honorário de Curitiba, porque eu nasci em Criciúma, onde meu avô foi o primeiro prefeito. Eu faço esse pouco de introdução para que seja compreendido a seriedade do tema que vocês vão abordar hoje. Então, eu, se não fossem os slides, certamente eu ia me emocionar várias vezes e com um pouco de perturbação da catarata que fiz cirurgia, eu ia dar vexame aqui artístico. Mas eu não quero, eu quero dar uma contribuição científica que o meu objetivo, toda ação organizada tem que ter objetivo. O nosso objetivo, o meu, que persigo há 38 anos, é salvar a Araucária. Vocês perguntam, mas o que você quer de nós? Não, nada. Eu vim aqui trazer para vocês, porque vocês me deram aqui já o prêmio do pinhão de ouro que mudou na época para a cidade de Curitiba e depois me deram o título de cidadão honorário pelo meu esforço com a Araucária. Hoje, eu friso, meu esforço. Hoje, esse esforço gerou o resultado. Quando comecei a mexer com a Araucária, ainda estudando na França, que me disseram que aqui na América do Sul tinha uma planta muito importante, eu comecei a estudar lá. Então, isso era lá nos anos de 80. Em 85, obtivemos a primeira planta de laboratório, planta de proveta, juntamente com a professora Zizília, imediatamente essa câmara, quem estava, quem ocupava vossos lugares, salvo o italiano lá do sul de Santa Catarina, lá do canto, ele não está aí agora. Isso, o Piccolo, o Piccolo. O Piccolo e os demais não sei, porque eu estou nos 80, vocês não sei em quanto estão. Mas, certamente, renovou. Que bom, que bom que renovou. Por isso que eu reparto 30 anos agora com um produto. Um produto do que produto é para Curitiba. Se não tivéssemos interferido, seria o Grimperinho. Vocês sabem muito bem, os que estavam aqui em legislatura duas atrás, que era o Grimperinho, símbolo de Curitiba, da Araucária. Eu perguntei, mas o Grimperinho, esse passarinho, vocês sabem a biologia dele, o que ele faz? Ele tanto fica nos capizais ou fica comendo os bichinhos na Araucária. Olhe, gente, eu vim aqui para trazer a câmara, porque, para mim, religioso lá do começo, querendo ser padre, saído da miséria do interior, sempre me preocupou aqueles que não tinham inteligência e nós queríamos avançar. Então, vocês são os representantes do chão. Vocês conhecem o que votou em vocês, vocês visitaram. Então, gente, eu sempre digo, é o melhor reduto para mudanças sociais e mudança de comportamento social. Muito bem. Dito isso, eu ficaria, quero que me chame uma hora, três horas, cinco horas, cinco dias, cinco meses. Mas quero que o cidadão, como eu digo aos professores da floresta, que os vereadores de Curitiba dominem técnica biologicamente a Araucária. Por quê? Porque vocês a votaram como planta símbolo da cidade, que ela já era do Estado. Então, precisam conhecer a biologia. 38 anos de estudo me deram a condição de falar detalhes microscópicos, detalhes genéticos, detalhes da genética, digamos que estamos quase lá na nano. Então, isso nós podemos passar a vocês. É esse o meu desejo. Portanto, hoje eu falo, e vou mostrar algumas provas rapidamente, mas eu venho propor, por exemplo, Curitiba elogiada por arborização, só para ingênuos. Só para ingênuos. A quantidade, tudo bem. Tem espécies inadequadas na cidade. Monjoleiro, Deus me livre, monjoleiro. Quantos vereadores já receberam reclamação que o monjoleiro arrebenta a casa, arrebenta a calçada, etc. Bom, um. Dois, Araucária, então. Araucária nem se fala. Senhores, queridos representantes do nosso povo de Curitiba, do município de Curitiba, eu solicito que assumam a decisão da arborização da cidade e que assumam por lei toda e qualquer decisão, o manejo, o manejo da Araucária, angústia e folha na cidade. Que isso não fique em Curitiba na decisão de uma pessoa. ou pessoa que, que eu saiba, não tem monarquia aqui, o único que poderia seria o rei. Mas não há monarquia aqui, então aqui há representação popular. Gente, aqui pode sair uma legislação com base científica, social. Por quê? Porque há tempo para se discutir. Começa na comissão e se discute. E lá se coloca algo de bem. E não como vocês recebem o produtor, o morador, olha, está arrebentando aqui, está ali. Essa está ferida, estou com medo que caia na minha casa. Gente, eu tenho uma família aí que reclama que é um estresse. Deu um ventinho, uma chuva, um estresse, um desespero. E não, não pode derrubar. Não pode. Então, ontem estive na Assembleia Legislativa com a mesma, com o mesmo objetivo, leis, aplicar uma lei que começou, está meia parada, e que vá para o interior para que todos saibam que a araucária é uma árvore bendita naquele sentido, é social, ambiental e econômico. Vocês, eu vou enfocar, vou parar então. Eu acho que já foram lá um monte de minutos, não é? Quanto? O senhor ainda tem metade do tempo, o senhor Flávio, mais sete minutos e quarenta. Então, agora vamos às projeções, porque nas projeções eu acho que eu convenço mais do que na minha fala. Então, a introdução geral era isso, assim, ali eu lembrei de uma coisa. Queridos vereadores, vereador, queridos, Edício, vamos regulamentar o número dos imóveis na cidade de Curitiba? Vamos padronizar? Eu já lutei em URB, já lutei em tudo, quando foi lugar, eu disse, o dia que eu for na nossa Câmara Municipal, lá, todo mundo vai raciocinar. Vai raciocinar. Gente, a gente anda por aí, o trânsito procurando endereço, procurando e olha, e olha, bateu o carro. Só para começar. Gente, eu digo a vocês, com certeza vocês têm andado pelo mundo mais do que eu, mas eu andei aí nos 15, 20 países, vivi em três fora daqui, sobretudo, eu sempre digo, olha os Estados Unidos, há muito dinheiro, etc, etc. Não, vamos olhar a velha Europa que tem milhares de anos de vida de organização social cidade. O que eles fazem? Olha a arborização, vê se na Itália, na França, vocês veem uma árvore frondosa na cidade. Não é, não pode. É manejado. Não pode. Segundo, tem mais às vezes do que aqui, mas manejado. E quanto a... Vamos padronizar uma placa com um número, gente. Se paga um saco de IPTU, será que não tem os trocadinhos para definir? Quando você fala com pessoa, por isso que eu não gosto mais de falar com pessoa. A pessoa é opinião. Eu quero falar do... Eu quero ver com o coletivo, eu quero ver a média, o que vai dar. Aí é científico. A pessoa é a opinião dele, talvez a opinião dele seja pior que a minha, então eu vou para trás. Certo? Então, gente, se nós, se vocês discutirem isso e padronizar essa legislatura, eu vou ficar na história de Curitiba. Gente, eu... Tempos atrás, minha filha morava no Rio, eu fui para o Rio. Mas que número? Tá, ó, pega a avenida tal que você... A placa desse tamanho lá com... Bom, assim, sim. Assim não precisa ficar procurando. O procurando é problema no trânsito, de você não achar, etc. Então, por favor, como aqui é um coletivo, acho que o assunto será debatido e inteligentemente se chegará à conclusão. Bom, mas isso era só um pedidozinho, era o único pedido que eu ia fazer. O resto é tudo oferta. Vamos lá. Gente, esta lei discutimos ontem. Logo, logo, ela vai ser agora regulamentada nos próximos dias. A lei 20.223, ela vai transformar a nossa araucária, a angustia e folia, de uma planta odiada numa planta abençoada. Por quê? Porque quem plantar, a partir dessa lei, pode colher amanhã, depois, depois. Sem burocracia, porque hoje também pode, mas a burocracia vai te pedir uma lista de papéis assim. Além de um especialista, é uma coisa de louco. Isso só Clabin, só essas empresas que podem. Muito bem, mas e o pequeno produtor? Nada. Então, essa lei vai interessar muito. E eu disse já, o Heriberto, antes, Heriberto me acompanha com as minhas pesquisas, desde quando, Heriberto, quero fazer essa homenagem a você, por duas razões, falta dois minutos, o Heriberto, ele, jornalista, ele, de 85, Pinheiro de Proveta, Pinheiro de Proveta, ele anuncia na imprensa, a Câmara Municipal me dá o título. Olhem como as coisas se somam. Eu recebo entusiasmo para continuar, porque todo mundo queria mudinha de Proveta, me incentivou. Eu não fiquei esperando o que diziam para pesquisar, eu fui ali. Gente, hoje eu tenho nove doutores, nove doutores, e quatro mestres, formados na UFPR, todos estudando Araucária. Então, pegando essas teses todas, vocês imaginam, o quanto de conhecimento que não existia, foi agregado. É por isso que eu digo, pessoal, Araucária, século XX. Ainda tem gente, ainda não sei o que. Não fale mais. Século XX destruiu Araucária. Nós queremos século XXI, que começou a chegar o conhecimento. Vamos lá. É duro. Pessoal, primeira lição. Eu disse que o meu intuito, com toda a modéstia, e sobretudo, respeito, porque se tiver um especialista Araucária aí, eu quero já marcar uma hora para nós conversarmos e crescermos juntos, se não estiver, estou disposto a informar. Pinheiro novo, até dez anos, ele é isso aí. O pinheiro vai crescendo, vai mudando de forma, de dez a vinte, é isso aí. Pinheiro de pinhão, atenção, pinheiro, pé franco, de pinhão. Vai envelhecendo, vocês vão vendo que a ponta vai rodeando, vai ficando redonda, e vai ficar assim, o que se vê por aí, nosso candelabro. Candelabro, que também com o tempo vai mudar, e esse é com mais de cem anos. Os ramos de baixo, vocês estão vendo que eles pesam, ficam mais compridos e caem, e baixos. Então, o Maralcalha, se eu perguntasse aqui, eu, olha, que alguém, que ninguém saiba, eu não acredito, mas eu duvido que mais de dez pessoas, se não estudaram o nosso material, dez queridos vereadores aqui, soubessem até que ano, a araucária cresce para cima. Aí está o grande problema. Ah, pensa que a araucária é uma árvore. A araucária não é uma árvore, gente, a araucária é o intermediário entre palmeira e árvore. Ela para cima, no tronco, ela só vai até os 50, exagerando, fazer mais um galhinho, em 60 anos, até 60. Depois, ela vive 200 anos só com os galhos, só crescendo lateralmente. Por isso que os de baixo pés estão com uma primeira lição. Vamos a outra. Olha como era o nosso estado e, no Brasil, como estava a araucária. Eu digo a vocês que eu tenho prazer, hoje, a semana que vem, eu vou para Minas Gerais fazer palestra sobre essa araucária. Praticamente a mesma. Porque lá o valor dele... Olha, eu tive o prazer de ir ao norte de Minas Gerais, a 800 metros, e ver Pinheiro produzindo. Olha a importância. Me disseram que Pinheiro é uma coisa só lá do sul. É. Olha ali como era o Paraná. Essa publicação, olha, como era o Paraná de araucária. Olha agora. Como está? século XX. Devastação. Olha ali, começou assim. Muitos de nós temos nossos avós, bisavós ali, nesse comportamento. Eu tive meus avós com essa atividade, exercendo com essa tecnologia aí. Aí, 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 o tempo está indo. Opa. Gente, aqui que nós vamos... Volte para trás. Três, por favor. Técnica. Mais uma. Mais uma. Para eu estar ali. Ali. Pronto. Obrigado. Agora eu vou para frente. Gente, nossa floresta ombrofilamista. Os legisladores que legislaram até hoje dizem não derrube. Eles chegam a dizer assim, só pode colher no mês tal para que caia pinhão para os animais comerem. Eu nunca vi a burrista grande. Mas é não conhecer nada da araucária. Primeiro porque nós temos pinhão que cai em fevereiro e outro pinhão de outra variedade que cai em junho, julho. E eu, o ano passado, comi em novembro pinhão macaco, fresquinho, caído. Então, começa por aí. Segundo, aposto. Aposto não posso, não tem nada para apostar, mas ali, no meio da araucária, vocês... Ah, não caiu pinhão. Leve uma mudinha assim, leve uma mudinha no meio desse bosque. Leve. Daqui três anos vocês vão ver se acham mais. Ela cresceu, uma perninha fina aqui, foram secando as folhas, morreu. Resumo, não regenera no meio da floresta, gente. Não regenera. É mentira. Ou má intenção. Gente, olhem ali, pessoal. Queridos vereadores, deem só uma olhada nisso aí. Isso aí é um patrimônio dos vereadores de São José dos Pinhais. Imagine se eles chegarem ao proprietário, que eu já consultei e ele está disposto. Olha, se me deixar derrubar isso, eu dou metade para fazer casas populares, etc. Olhem só que cada filão que nós temos aí, e tudo pelo desconhecimento não se faz. Eu pergunto, cadê a regeneração aí? Olha, ele não roça, ele não faz nada lá, hein? Mas então por que que não nasce? Não nasce porque na sombra ele só nasce. E quando tiver um palmo ele morre. Não adianta, na sombra ele não vem. Então, olha esse que está aqui sozinho. Olha os galhos desse. Bom, ai meu Deus, é tanta coisa. Olha ali, poderia uma floresta de Araucária, que está a mãe mais grossa ali, e estão os outros filhotes em volta, se a lei permitisse fazer um raleio ali, um manejo, ia dar várias outras, tipo mãe. Não, não pode. Ah, então fica assim, fica tudo vara para fazer um bastão, para fazer, pronto. Mas novas plantas, negativo, essa vai morrer, as outras vão morrendo sombreadas, ok? Então, ali, olha essa foto, olha a regeneração, vocês estão vendo? Vai dar alguma coisa? Aí tem umas 15 na sombra, nenhuma vai vir mais para frente do que aí. E as provas estão aqui. Quem é da região do Capão da Embuia, lembre-se que vossos tataranetos vão ter que trocar o nome do Capão da Embuia, ou dizer por que se chama Capão da Embuia. Hoje você vai lá, você sabe, Capão da Embuia porque tem Embuia. Você daqui 200 anos vai lá, não tem mais Embuia, não tem mais Araucária. Por quê? Porque não vai regenerar, a prova está aí, não vai regenerar e a Embuia só está na sombra, a Embuia no sol também se vai. Então, olhem como as coisas são graves. Olha ali, como é que é um pinheiro, isso aqui, gente, então aqui é nosso, nosso porque eu sou funcionário público, eu tenho dinheiro público que me paga, vocês estão representando o povo. Isto está sendo feito em Curitiba, isso é bem pertinho de casa, Bosque Portugal. Vai dar um pinheiro onde isso aí? Olha ali, a prova a gente fez. Experimento demonstrando a diferença entre o pinheiro da direita em plena luz e o pinheiro da esquerda plantado tudo no mesmo dia, mesma cova, mesmo tamanho de muda. Então, se alguém ainda tem dúvida, pega, olha esse slide e pronto. Ou então, olha esse. aí eu tenho um cigarrinho à esquerda e tenho um pinheiro à direita. Nove anos, pode contar, nove anéis. No outro, se focar bem, onze anéis. A diferença da idade do grande para o pequeno. Claro, o pequeno é da sombra, por isso que aquele feminino está na sombra. Gente, de novo, queridos, não é minha vocação, mas eu queria tanto trabalhar com um coletivo assim maravilhoso. Olha ali, isso se faz em Curitiba. Eu estive numa comissão com muita honra, convidado pelo grande amigo meu irmão, porque o pai dele me chamava de filho, o Rafael Greca me chamou, assim que assumiu, me chamou para a comissão para decidir qual derruba e qual não derruba. O grupinho, o funcionário pessoal interno, pressionou, pressionou, primeiro jogou fora o Clóvis da SBBC, porque era muito rígido, e depois jogaram fora eu também. De graça, tudo, mas jogaram fora. Nem sei se o prefeito sabe. Por quê? Pode fazer isso. Quantos galhos eu tenho que deixar para sobreviver ao Maracá? Eu disse a eles, olha, então aprove, mas aprove pelo menos com sete. Isso aí está num condomínio aqui em Curitiba e tem sete, oito já mortos, porque deixa a sua ponta. Segundo, olha o perigo ali um dia de vento, com a copinha só lá em cima, pum, cai em cima das casas. Sr. Flávio, desculpa interrompê-lo, o senhor usou os 15 minutos já que era para a sua fala, mas o tempo já de seis minutos dá parte de perguntas. Então o vereador Hernani depois terá as perguntas também dos outros vereadores para o senhor responder. Só para avisar, se o senhor quiser usar o tempo, pode continuar, mas estamos já no... Vou continuar mais rápido. Já estamos no tempo das perguntas, dos questionamentos dos vereadores. Muito obrigado, até sem... Muito, muito rápido. Olha ali, aqui eu preciso de ajuda de vocês também. O Pierre, o Pierre, já discutem com o teu pai isso aí, onde que é? Sociedade Garibaldi. Olha o que fizeram no Pinheiro. Só sobrou aquele pontinho lá. Agora, olha o que aconteceu. Anos atrás, fotografei, fotografei agora. O que é isso aí? Isso aí é um Pinheiro, eu proponho... Olha ali, olha o que acontece. Eu proponho o Pinheiro, esse aqui, esse está lá em frente da Sociedade Garibaldi, Pinheiro enxertado, que se não der botões florais esse ano, vai dar onde que vem. Nesse tamanho, com seis anos, ele já vai começar a dar Pinheiro. Então, vamos em frente. Vamos falar um pouco da biologia, gente, que isso que eu quero é que vocês se apropriem para poder falar sobre. Olha a pontinha. eu não tenho apontador aqui, ali vocês estão vendo que tem uma pontinha que é crescendo. Olha o galho de baixo, faz mais de 30 anos que não sai um galho daí, que não sai mais um galho. Então, quem que está vivendo ali, o que que está acontecendo, é somente, vamos ver, não, não dá. é somente o galho lateral. Certo? Bom, gente, por favor, programe alguns dias para nós falarmos bastante. Ali está o ciclo de como forma, como forma o Pinheiro. São três anos. Ali tem um botão que vai dar uma pinha, um botão que não vai dar pinha. Ali é mostrar a produtividade, a produtividade, olha ali, a finalidade econômica. Olha só o galho. 18 pinhas no galho. 7,8 quilos. Quer dizer o quê? Olha o potencial. Compare com o que produz por aí para ver o quanto dá para aumentar. Olha ali, minha mão é grande, mas mais de 4 pinhas não cabe. Então, é isso aí que nós temos hoje para oferecer ao produtor. Olha uma pinha comum, bem desenvolvida, de 3,2 quilos e a outra de 7,5 quilos. Então, olha elas ali e não é uma só. Então, isso quer dizer o quê? Olha só o potencial que se tem para avançar. Nós temos isso aí tudo clonado, olha o que eu estou mostrando e o pinhão ninguém gosta nem nada. Então, tem um mal aí. Agora, nessa época, está autorizado e muitos extrativistas estão tirando pinhão verde ainda, não maduro. vamos ficar ali nos novos conhecimentos, sobretudo enxertia, então. Olha, vocês veem, o processo é esse que eu vou te mostrar por imagens aí. Produz-se ou porta enxerto, volte uma, por favor, volte uma. Ele disse que era aqui. Beleza, beleza, já descobri. Então, ali, esse está pronto, olha duas novidades. Duas novidades para vocês agirem. Ali está uma muda, não desse tamanho ou um pinhão para plantar. Pedir, eu derrubo um araucária, tem que dar 20, eu proponho, 20 para a prefeitura plantar em local adequado. Esta muda, este tamanho, não tem mais predador, não tem mais nada, você planta e vai. Se vocês olharem na linha verde, lá, depois da Leroy Merlin, um pouco para cima, ou se olharem de maneira especial, Teatro Paiol, onde passava a linha do trem, em cima daquela pedreira, com a ação junto com o prefeito, nós fizemos o plantio, passem para ver a coisa mais linda. De semente, só que semente selecionada. De semente. Se espalharmos o enxertado, vocês vão embelezar esta cidade de uma maneira, olha, de admirar certamente o mundo inteiro. Então, ali, o processo de enxertia é uma noção que eu vou dar. Tira-se uma casquinha, dê uma planta selecionada e se coloca ali, coloca ali, olha ali, brotou, brotou vigorosamente. Essa é a grande inovação, é pinheiro enxertado. Ali, só para mostrar, olha quem está se interessando. Então, o homem que chegou mais perto de Deus sem tirar o pé do chão, nós sabemos, esse foi o brasileiro que chegou mais perto do céu sem tirar o pé do chão, não de avião. Então, está ali plantando, convencido, numa área de preservação em campo largo. E aí está como se planta, não é um furinho, um furinho e enfia um pinhão. O pinheiro não é palanque. Então, ali está como se planta. Olha ali o que nos anima. Olha, isso nos anima. Um curitibano, também imigrante, em São José dos Pinhais, 1.700 plantas. É um entusiasmo imenso, porque alguém já está acreditando. E logo, logo, nós vamos poder mostrar o resultado econômico disso tudo. Olha que coisa mais linda. Olha como está bem dentro do pinheiro. O que isso representa? O pinheiro se salva, sim. Tira o velho, mas renova. É assim que se salva. Vamos lá. Olha ali, gente, o primeiro pomar, ali entre Pinhais e Piraquara. o primeiro pinheiro. Tudo isso que eu mostro é disponível para ser visitado. É bom frisar. Ali, o primeiro pomar com a produção de pinhões. Gente, isso aí foi plantado. Ele está completando três anos e deve ter umas 30 plantas que já tem o botãozinho floral para fazer a pinha. Em 2025, vocês podem ali catar pinhão nesse aí. E a beleza da árvore também chama a atenção. Esta, só enxertia não basta. aqui é tudo enxertado na Universidade Federal. Foi o primeiro lote que nós plantamos. Estão produzindo, mas foram produzir com nove, dez anos. Então, para nós é muito. Por quê? Nós não fazíamos seleção genética. E agora sim, agora esses que vocês vão ver. Olha ali, gente. Tenho certeza, fora esses, vocês nunca viram na vida cheio de pinha com esse tamanho. olhem a beleza na cidade como planta ornamental. A produtividade, isso aí está lá, a gente convida todos os vereadores, todos que quiserem visitar nosso viveiro no Jardim Social. Alguém pode se assustar. É, Jardim Social aqui em Curitiba. Então, olhem ali a produtividade. Essa planta está lá. Olhem ali. Então, olhem o potencial. essa planta foi enxertada em 2017, gente. Está lá a plaqueta. 2017. Então, com três anos, já tem produção. Olha, a pinha maior vai cair dentro de um mês, cai o pinhão. A pinha menor da direita é para o ano que vem. E já tem botões para o outro. Você pode prever a safra três anos antes. Então, ambiente. Aí as usinas não vão, já vi que não vão soltar fumaça, mas olhem o cinto. Olhem a importância para todas essas espécies que é a araucária. Olhem o ambiente. Código florestal. Olhem ali. Tudo que está ali, código florestal, tudo com pinheiro. Tudo com pinheiro onde você pode tirar o resultado. Você pode colher o pinhão. Porque, para mim, o pinheiro vale mais de pé do que deitado. Manejo, então, estou no final agora. aqui um dado importante, porque a ideia é nova, gente. Isto é para florestas e bosques, que estão assim. O que já que não nasce no meio, como é que nós vamos salvar essa... Olha o que eu disse lá. Atenção a essa palavra. Perpetuação do bosque. Eu vou perpetuar ele assim, assim. Aí, tiro faixas por uma vontade do Deus natureza. Uma fazenda perto de Ponta Grossa tinha e teve a ideia, o gerente, vamos tirar umas faixas e vamos plantar a linha. Vão lá, com 25 anos depois, ver a grossura do pinheiro que nasceu no meio. Então, está aí uma alternativa que não precisamos nem pesquisar. A resposta já está aí. Olha ali, planta o pinheiro e ele vai crescer e você vai perenizar a sua floresta com isso. E o ciclo, lembre-se disso, quando alguém diz não, não pode cortar, mas, meu senhor, meu senhor, pinheiro não é peça de museu para manter protegido. Não, pinheiro, ser vivo, você, todos nós, morre. Se não vier atrás, acabou. Eu estou com 80, atrás, já tem duas gerações e vocês também. Então, é assim, gente. Ou tem um ser vivo aí que o indivíduo não precisa renovar. Tem? Mas nem minhoca. Então, vamos lá. Gente, esta publicação está tudo na internet. Você registra, está tudo na internet, tudo disponível, inclusive a Bíblia que está lá à esquerda em cima, a Bíblia, a Araucária, e ali dá os detalhes, técnicos, científicos, e quem quer fazer um plantio não enxertado, o último capítulo fala, pelo professor Silvio Pélico, fala sobre produzir madeira de Araucária no século XXI. Depois disso, eu só quero que vocês, por favor, terminem com uma boa imagem da minha fala exagerada, para dar um colíriozinho nos olhos, e assim vou encerrando e muito obrigado com toda a emoção do mundo, muito obrigado de terem me ouvido até agora. Muito obrigado, professor Flávio, convido para sentar na mesa, ainda temos, sentar na cadeira na mesa, ainda temos 13 minutos de tribuna, para que os vereadores possam fazer os questionamentos. temos seis vereadores inscritos, vamos dividir em blocos de três vereadores, cada um tem um minuto e meio, peço aos vereadores que respeitem o tempo, até para que a gente possa ter a possibilidade de resposta do nosso convidado, também peço para que ele possa ser objetivo para poder responder o maior número de vereadores. Primeiro vereador a perguntar, Rodrigo Braga Reis, depois Bruno Pessuti e na sequência Indiara Barbosa. Com a palavra, vereador. Professor Flávio Zanetti, parabéns, sou um fã seu, seu professor Porreta, aqueles que vêm e falam o que tem que falar. E é isso que a gente sempre admira. Professor, eu vi uma entrevista sua há anos atrás na televisão, criticando a proteção exagerada dos pinheiros, não só aqui em Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil inteiro, e que isso acabaria por prejudicar a questão do desenvolvimento e o aumento das matas de pinheiro aqui em Curitiba e no Paraná. Queria que o senhor explicitasse sobre isso e também queria ouvir falar sobre a gralha azul, que é um símbolo de Curitiba. A gralha azul ainda espalha as sementes do pinheiro ou isso é fake news? Por favor. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Bruno Pessuti. O vereador Bruno não se encontra no plenário. Passa a palavra para a vereadora Indiara Barbosa. Bom dia. Obrigada, senhor presidente. Parabéns também pela fala. Muito interessante o tema, muito importante. E eu queria perguntar um pouquinho, e que o senhor pudesse falar um pouco mais, sobre a questão da utilização da madeira da araucária. Por exemplo, a gente está discutindo, até discutiu ontem, aqui a questão da feirinha do Largo da Ordem, que a prefeitura fez uma licitação em que determina que deve ser utilizado o tampo das mesas, das barracas, deve ser feito de araucária. Então, se o senhor pudesse falar também um pouco sobre isso, se é adequado, se não é, se funciona bem, enfim, agradeço, porque é um tema relevante que a gente está discutindo aqui na Câmara. Obrigada. Desculpa, vereadora. Para fechar, então, o vereador Erivelto Oliveira com a palavra. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia, professor Flávio. Como falou, a gente tem uma relação de mais de 35 anos desde a sua primeira pesquisa. Eu queria fazer uma pergunta rápida, não sei nem se ela cabe, mas há mais de 35 anos manipulando o gene do pinheiro, é possível modificar esse gene para que a árvore não dê aqueles galhos no final da vida dela, que é o que muito incomoda as pessoas que têm casas em torno, porque elas caem, podem machucar, podem provocar um dano num veículo, enfim, é possível modificar o gene da árvore para que ela modifique o aspecto dela na vida final ou nos últimos anos? Obrigado, vereador Erivelto. Passo a palavra, então, ao professor Flávio Zarenti para que responda a este primeiro bloco de perguntas. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela oportunidade. Belas perguntas, belas perguntas. Primeiro, a lei. eu um pouco quis falar no começo que hoje eu não preciso pesquisar, não preciso de mais informações hoje. Hoje, juntamente com o doutor Ivar da Embrapa, que não institucionalmente, mas pessoalmente, como eu também, tive que puxar essa carroça individualmente na UFPR e foi a partir daí que não acreditei mais em instituições. Não acredito numa ação. Por quê? Porque eu acredito no coletivo que define regra, mas não acredito em executivo na instituição. Um puxa para lá, outro puxa para lá, outro está sentado. É a nossa sociedade. Muito bem. Então, eu agora quero oferecer o quê? Orientar para a legislação. Araucária tentaram salvar ela pelo coração, não deu. Tentaram salvar ela pela caneta, piorou. E nós estamos propondo de salvar a alcaria pelo bolso. Certo? Então, a legislação, aquela, 20, 223, deverá melhorar muito no Paraná, porque vai permitir até 25 hectares de você plantar e no município fazer a sua autorização sem sair do município. Então, já estará resolvido. Toda razão. Legisladores, ajudem, ajudem, ajudem a salvar a alcaria, porque o problema dela é de legislação, não é mais de conhecimento científico da espécie. Aproveitamento da madeira, olha só, discutir isso no Executivo. Gente, essas alcaria ali que devem tirar. Vamos fazer uma licitação com algumas serrarias. Quem quer tirar a alcaria não quer saber da madeira, ele quer se livrar. Ele dá toda ela para a prefeitura, uma, duas, 15. Então, por que não se licita uma serraria para desdobrar todas essas toras e fazer Casa Popular, gente? Não é uma ação maravilhosa? É cada cada uma que vai derrubar, ele coloca à disposição do Executivo para plantar em locais adequados o quê? Com aquelas mudas daquele tamanho. Eu defendo 20, porque o cara pode botar, não 4, como está escrito por aí, 20. 20 mudas daquele tamanho. Gente, não é uma renovação? É uma renovação? Me digam vocês, uma vez um prefeito disse, não, Zanetti, estava almoçando comigo e disse, não, Zanetti, começo de gestão. Não, nós contratamos uma empresa para arborizar Curitiba só com nativas. Ah, está bom. Sei que você é engenheiro, não é biólogo, mas vocês conhecem planta nativa de cidade? Eu não conheço. Eu conheço planta nativa do bosque. Então, lá no bosque tem uma condição ambiental, na área urbana é outra. Eu diria a mesmíssima coisa para a Araucária. Em qualquer bosque, gente, mande plantar em volta, onde tem luz, etc., desaproprie, pegue e faça um bosques com a Araucária. Mas não me deixe essa pobre coitada com quatro, cinco galhinhos lá em cima, apodrece e ela sofre até o fim, porque nem aquela que está apodrecendo deixa eu cortar. E a última, então, aproveitamento, e a última, o risco, Heriberto. Heriberto, hoje, a gente pega uma Araucária desse tamanho e faz ela crescer. Quanto quer esticar os galhos, quanto quer. Então, chamado a morfogênese da planta. Não precisa mudar geneticamente, porque eu não mudei nada geneticamente. Só trabalhamos na seleção do que a natureza nos dá. Aquelas plantas com aquele absurdo de produção e aquela famosa de caçador, falecido vânio lá, e a gente foi buscar o material e clonou e registrou essa planta para a divulgação. E eu insisto, convido a todos no Jardim Social, Rua José Mário de Oliveira, 217, está tudo lá, não na imagem, lá está ao vivo. Posso passar ao próximo bloco, então, os vereadores? Eu perguntei sobre a gralha azul também, ficou faltando só esse... Ah, desculpe. Desculpe. Desculpe mesmo. Então, gralha azul é mito. Sabe por que que é mito? Porque era assim, não só a azul, a picaça também, mais até a picaça do que a azul. Porque a azul tem até um litoral aí. A picaça é mais específica da floresta ombrófila mista onde está a araucália. Então, o que acontece? Elas faziam tudo isso que é descrito, só que não havia predador que ia cortar. não havia... Se ela enterrar no meio do bosque, você já vira o resultado. Não se discute. Se ela saía... Vocês sabem que a origem da araucária é na Baixada, não é na morro. Foi na Baixada, porque é uma semente muito grande para dispersar. Dispersou ao longo dos corres. Quem levou para o morro foram os indígenas. Quem levou. E, então, se lá no campo a coxilha está só de capim, me diga você se uma uma gralha azul, uma gralha, se interessa em sair daqui e vai posar lá no capim para o graxá ir comer? Não, ela não vai. Ou seja, ela não vai semear no limpo aonde nasceria e desenvolveria. Ela não vai. Então, ela vai de um bosque para outro. Aí, sim. Só que, de um bosque para outro, no meio, está o gado. E, até um ano e meio, o gado come tudo. Até um ano e meio, não espeta, não tem agulha na ponta. Próximo bloco de vereadores inscritos para perguntar, vereadora professora Josete, Amália Tortato e Marcos Vieira. Com a palavra, vereadora. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Hernani pela iniciativa. Agradecer também a presença do professor Flávio Zanetti. E você, é bem objetiva, porque o tempo é rápido. Nós temos essa legislação, a 2223 de 2020, e ela determina, no seu artigo segundo, quais os tipos, as definições, enfim, que são adotadas em relação à plantação de araucária, as remanescentes vegetação nativa, mata de araucárias, exploração direta, exploração indireta. Então, eu gostaria de saber se, a partir desta lei, já existem áreas que fazem esse plantio de pinheiros para uso econômico, seja produção de madeira, seja os produtos, como o pinhão, etc., e em quantos anos a araucária, ela já pode ser utilizada para corte, quanto tempo demora para esse crescimento e para ela poder ser utilizada, enfim, para móveis, construção de casas, etc., seria isso. Então, se já existe alguma área de plantio autorizada a partir dessa legislação. Obrigado, vereadora. Vereadora Amália Tortato, com a palavra. Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento o vereador Hernani por trazer aqui o professor Flávio para falar para a gente sobre esse tema. Professor, a sua fala, a sua emoção, o seu entusiasmo são contagiantes. Foi muito gostoso ouvir o senhor falar sobre esse tema, com tanta segurança, com tanto conhecimento. Aqui em Curitiba, a gente tem um prefeito que é bastante fã desse tema de araucária, de pinhão, inclusive gastou uma grana lá para colocar maçaneta de pinhão, tapete com motivo de pinhão. Só que a gente ainda tem em Curitiba, além dessa lei que a vereadora professora Josete comentou, a gente também tem, por exemplo, o decreto 1035 que dificulta o corte de araucária quando essa araucária se encontra dentro de imóveis residenciais. Então, o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria, se a gente pudesse mandar um recado para o prefeito, qual seria esse recado com relação à legislação municipal? O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa fazer para, de fato, proteger a araucária e não ficar só atrapalhando como a gente tem hoje nas nossas legislações? Obrigada. Obrigado, vereadora Amália. antes de passar para o vereador Marcos Vieira, vereador Hernani, para formular requerimento à casa. Vereador, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu solicito a prorrogação da Tribuna Livre por mais 10 minutos. Coloco em deliberação do plenário o pedido do vereador Hernani, autor da proposição da Tribuna Livre, prorrogação da mesma por 10 minutos. Vereadores que foram favoráveis permaneceram como estão, os contrários, levantem a mão. Aprovado. Vereador Marcos Vieira, para fechar o bloco de perguntas antes das respostas do professor Flávio. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui o vereador Hernani por trazer esse tema que é importante, uma aula que nós tivemos aqui para agradecer o professor por dar essa aula para nós hoje. Professor, hoje se tem como araucária, se tem um amor pela araucária que não libera para o corte, para a retirada, e isso a gente sabe que muitas famílias sofrem. Talvez esse amor marque o fim, porque ninguém vai querer mais cultivar e plantar araucária. Esse é o que eu percebo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta diante dessa apresentação, dessa oportunidade que nós temos de manter a araucária com a planta, ela modificada. Como fazer para adquirir essas mudas hoje quem tem interesse? Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Passo as respostas ao professor Flávio Zenetti e na sequência para as considerações finais o vereador Hernani. Professor. Então, vou pela última, primeiro, que é bem rápido. a tecnologia nova desenvolvida para araucária se chama enxertia. Pensando em pinhão, certo? Enxertia. Parte da resposta da vereadora, que acredito que já estava aqui no meu cidadão no horário, é o pinhão, aquilo que eu defendo, a araucária vale mais de pé do que deitar. toda a legislação diz respeito a deitar a araucária. De pé não tem nada que contrarie, certo? Então, quanto à produção ali. E aqui, quanto a dar recado ao prefeito, é o seguinte, não gostaria que fizesse isso, porque nós já fizemos. Eu estou aqui com o objetivo de convencê-los ou motivá-los, que já vi, tentei uma vez, e não deu certo, a fazer a legislação. Eu disse lá na introdução, isso não pode ser decidido por uma pessoa. Imagine se eu fosse o que decidisse. Não corta mais nada, não mexe mais nada. É como aquele que protege os animais e faz coisas absurdas com o animal e acha que está protegendo. Então, tem que conhecer o animal. Muito bem. Vamos lá. É assim que eu vou lutar, me prontifico, o presidente decide, define um grupo e nós vamos chegar ao objetivo. Todos têm uma boa noção sobre árvore e símbolo, porque é duro, você está viajando, e alguém que entendeu um pouco que aqui tem um pinheiro, lhe pergunta e você não sabe. É ruim. Então, estou, presidente, à disposição, com o maior prazer, com o grande objetivo da minha vida, que o município que me deu essa honra. Lá vamos ver. Bom, madeireiro. 25 anos. Com 25, você tem madeira de primeira. Certo? Você tem brancal, você tem cerne, madeira de primeira com 25 anos de idade da planta, para madeira. E a legislação não está ainda aplicada, porque dependia de regulamentação. Estive ontem lá na Assembleia e comentamos isso, que vamos só, o texto está pronto, nós vamos revisar juntamente com Francisco Simeão, que ajudou a elaborar, vamos simplesmente conferir e dar para o presidente assinar. A partir daí, também, na semana seguinte, tem uma reunião com os extensionistas do Estado, porque nós decidimos aqui ir para as bibliotecas e não resolve nada. Resolve-se, o resultado vai capilarizar no produtor. Certo? Então, essas são as etapas para o pinheiro madeira. Responde tudo? Acho que tudo, se não, podem repetir rapidinho, eu serei pontual. Como conseguir essas mudas? Ah, viveiros. Eu não vou fazer propaganda do meu viveiro, porque se quatro ou cinco forem comprar mudas, acaba tudo lá. Mas nós, em pequena quantidade, e eu quis fazer isso na universidade, quando eu falo de instituição. Não, porque depois não pode derrubar. Não, aqui não, Zanetti, se você quiser, lá na fazenda. Mas, espera, eu tenho que sair daqui cada dia? A mulher concordou, vamos começar a botar aqui no jardim. E aí, plantei a enxertada, eu queria ver produzir, isso era coisa nova. Muito bem, plantei no jardim. O vizinho, que tinha dois terrenos baldios do lado, só roçava, você não quer usar? Professor, você vai ter seu laboratório do lado de casa. Queridos vereadores e vereadores, vocês se dediquem à Araucária, e eu garanto uma coisa, vocês, vocês, depois de um ano ou dois, vão começar a ver coisas que acontecem, que a gente não vê, não sei porquê, mas acontece. Garanto a vocês, porque eu ter aquilo lá impressiona qualquer um. Aí, do lado de casa, eu da janela consigo conferir minhas plantas. Então, item, VPA, porque esse é grande em Porto Amazonas, tem um viveiro que tem a minha autorização do registro no Ministério para fornecer, conforme a época do ano tem que ser sob encomenda. Porque somos só, por enquanto, nós dois, produtores. Semana que vem, vou em Minas Gerais para liberar, porque o interesse para o pinhão em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, vocês não acreditam. E eu nunca também acreditava que tivesse Araucárias tão maravilhosas. Lá eles não querem para Madeira, é para o pinhão. O pinhão que nós comemos na semana passada aqui, veio todo de Minas Gerais. Obrigado, vereador, professor Flávio Zanetti. Agradecer ao vereador Hernani, passo a palavra a ele para que possa fazer os seus agradecimentos também em nome do seu mandato e da casa ao professor Flávio pela brilhante palestra e pela presença aqui na Câmara nesta manhã. Mais uma vez, obrigado, presidente. Professor Flávio Zanetti, a sua pesquisa é fantástica, acho que a sua apresentação tirou muitas dúvidas de todos os vereadores quanto à importância da Araucária e também abriu novos horizontes quanto à forma de preservar a espécie, que é o foco principal de sua pesquisa. Então, mais uma vez, quero agradecer pela sua disponibilidade e pela verdadeira aula que deu para todos nós. Meu muito obrigado, professor Flávio Zanetti. Obrigado, vereador Hernani. Passo ao professor Flávio Zanetti para que faça as suas considerações sinais. Ainda temos três minutos e cinquenta para a sua fala. Que bom, que bom. Eu pensei, meio minuto, três já está. Ótimo. Vou dizer mais alguma coisa. Ao invés de dizer obrigado uma vez só, eu vou dizer quatro, cinco vezes obrigado. Meus queridos, queridos do coração, representantes do nosso povo de Curitiba, do município de Curitiba, juntos, com legislação adequada, podemos fazer coisas maravilhosas, coisas novas, coisas importantíssimas, ambientalmente, socialmente, economicamente. Eu vi uma manifestação onde precisa trocar um bueiro, etc. Claro, vocês são representantes de cada viela do município, tem que ter essas coisas também, mas, de vez em quando, vem um tema novo. de vez em quando, vem um tema novo que precisa abordar. Então, olha, se eu ainda pretendo passar, dos 80, só cheguei lá agora, mas, veja, eu gostaria de dirigir por Curitiba daqui uns cinco, seis, dez anos e vê o imóvel, o número, o número, o número. Aí, rapidamente, pega o Uber, pega o que quiser, te leva no endereço. E isso só se soluciona, por toda informação jurídica que já tem do assunto, só se resolve aqui. Aqui, nesse plenário. Muito bem. Então, ainda tem dois. Então, gente, mas as palavras, mesmo agora, eu acho que já falei mais do que cabia, eu só quero dizer muito obrigado. Me considere, gente, jamais candidato a vereador ou qualquer cargo político. Jamais. Não se preocupe com isso. Jamais. Porém, transferir o conhecimento que Deus, natureza, nos deu. Que seja útil para a sociedade. E vocês são a ligação entre as duas partes. Por isso, fico à disposição, seu presidente, em todo aí, seu mandato, decida, que era assim, vamos trazer, preparar uma comissão, me traz aqui, 30 minutos, 40 minutos, apresentar, deixar aberto para que quem quer se interessar mais profundamente, a gente vai na propriedade, por mais que todos estejam convidados, mostra e aprende e cria um amor a essa planta, porque ela vive mais de milhões de anos. Os inscritos dizem que é 100, 200, eu digo para os meus alunos, mas um milhão só. Pega um risco na parede, põe lá a nossa vida, 50, 70, 80 anos, e daí veja um milhão onde é que vai, vai lá na rua. Então, você tem que pensar no tempo. Ainda ontem eu dizia na Assembleia, eu estudei, ao lado de um colega, eu estudava Macieira, na França, e o meu colega estudava carvalho. E daí você viaja lá de trem e vê bosques imensos de carvalho, gente. Olha o tempo que leva. Por isso que eu digo que a Europa ensina muito, porque faz tempo. Não é esse negocinho de ontem para amanhã, que tem muito no novo mundo. Todo novo mundo ainda tem isso. Então, gente, vamos ao futuro, vamos ao bem-estar, vamos tirar o estresse dessas famílias que moram embaixo de um pinheiro. Pinheiro nunca foi árvore urbana, então vamos adequadamente sem destruir. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao professor doutor Flávio Zanetti, os vereadores que desejarem, junto com o vereador Enani, vamos fazer a foto oficial aqui desta tribuna livre e na sequência vamos interromper a sessão para uma apresentação rápida dos 10 dias de gestão da Câmara Municipal aqui da mesa executiva e também da mesa gestora. Está suspensa a sessão, convido os vereadores para que acompanhem o vereador o senhor Hernani e o senhor Flávio para que possam descer e tirar a foto oficial desta tribuna. e aí o senhor E aí 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 E aí